E falando em oportunidade, começou hoje o prazo de inscrição no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Serão oferecidas mais de 239 mil vagas em cursos técnicos para quem já concluiu o ensino médio. Os candidatos devem fazer a inscrição até a próxima segunda-feira, dia 12, na página do SISUTEC. A seleção será feita com base na última nota do Enem. Segundo o Ministério da Educação, mais de 80% das vagas serão para candidatos que cursaram o ensino médio completo na rede pública ou em instituições particulares na condição de bolsista integral. Os cursos terão de 800 a 1.200 horas de duração. Todas as informações estão na página do SISUTEC na internet.